E aí Vitinho Ferraz Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo e nunca fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, a mulher tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Tem que ir só na xareca, garota, na piroca, no teu maridão Tem que ir só na xareca, garota, na piroca, no teu maridão Tapa de pico, novinha, sapato, tá gostoso no paradão Tem que ir só na xareca, garota, na piroca, no teu maridão